Eu gostaria de te fazer uma pergunta referente às pesquisas eleitorais, que foi uma grande polêmica nessas eleições. E tem aqui um posicionamento seu em que fizeram uma pesquisa que você não apareceu, mas mostrou a força eleitoral, foi eleito. Qual o seu posicionamento e o seu pensamento referente a essas pesquisas eleitorais e a polêmica que aconteceu neste ano? Olha só, chateia muito para o candidato. Então eu na época ali, candidato a deputado estadual, fazendo todo um trabalho, faltando quatro dias para acabar a eleição, cinco dias, me aparece na tribuna, que é um jornal famoso, que é da Globo, na cidade de Santos, aparece uma pesquisa e não colocam eu nem com 0,5. Eu não apareci. Eu fiquei muito triste no momento, falo para vocês, e aí eu fiquei pensando, poxa, o que eu tenho de errado? Será que é porque eu estou com o Bolsonaro? E aí eu falava com os meus amigos, eles falavam, Paulo, é porque você está com o Bolsonaro, não pode ser. Eu com o comitê de frente para a praia, não aparecendo em pesquisa nenhuma, só que aí a gente vai caminhando. Mesmo triste, a gente vai caminhando. E aí a gente começa a olhar as pesquisas que aparecem na Datafolha, que é da Folha, e que a Globo divulga também. Uma pesquisa que dá 46% para o Haddad e põe o Rodrigo Garcia praticamente empatado tecnicamente com o Tarcísio. E aí você coloca o Márcio França disparado em primeiro lugar e o astronauta lá embaixo, aí quando você vê o resultado, você vê que quase o Tarcísio ganhou no primeiro turno. Que o Haddad ficou com praticamente 30%. E o Rodrigo Garcia ficou longe demais. E aí você pega o Márcio França também, a diferença dele para o astronauta. E aí você começa a analisar falando, caramba, a população acordou. A população não está acreditando em pesquisa, porque a pesquisa realmente ela incentiva a pessoa a votar, porque as pessoas elas não querem votar em quem está perdendo. A gente tem um veículo de comunicação e realmente quando a gente coloca uma notícia no ar, a gente entrega para o nosso telespectador que olha, esse candidato vai ganhar. E às vezes a pessoa que ir ali apoiar outro candidato, ela não apoia com medo, ela fala, caramba, vou apoiar quem vai ganhar, porque senão vou perder meu emprego, vou apoiar quem vai ganhar, porque senão vai ficar chato para mim, vai lá e apoia quem vai ganhar. na realidade não ganha. Então eu acho que essa resposta da sociedade foi uma resposta muito importante e colocou aí na minha cabeça para não acreditar em pesquisa mesmo.